E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Isso aqui parece o céu, isso aqui parece o céu, isso aqui parece o céu. Que venha então o sol enchendo a razão de coração, pois o tempo se esgota. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí